Vamos fazer agora aqui um pagode do Goiano, né? Que traz o título... Madeira Torta? Madeira Torta. Estamos aqui com o Gabriel Amarante, né? Vamos fazer essa música então pra vocês. Música Qualquer um pensa que só serve pra queimar Com essa madeira eu construí minha vida Mas precisava alguma coisa eu construí Extraviada, tembalado na bebida Fui me acabando e comecei a destruir Música Deixando bem madeira Torta, tembalou Nem aproveita pra qualquer um enxergar Porque existe um maior dos carvinteiros Qualquer madeira ele consegue enquireitar E o carvinteiro que eu falo nesse momento É experiente em ele eu tenho muita fé Madeira Torta ele conserta direitinho É o nosso mestre, é o meu Jesus de Nazaré Jesus Cristo é o nosso mestre, é o nosso rei Glória ao meu Deus, é o nosso mestre, é a nossa paz, é a nossa luz, é a nossa vida É a razão de todos nós glorificar Eu glorificar Eu glorifico meu Senhor hoje cantando Pois o Senhor é minha estrada, minha luz É o mundo externo, aqui na terra é uma glória É só vitória, é a presença de Jesus Legenda Adriana Zanotto